Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Poké Squad E hoje é o dia que nós vamos fazer peripécias, galera Hoje é o dia que eu quero roubar algum participante Até porque eu não sei se vocês sabem disso Mas se eu chamar algum Youtuber pra fazer uma batalha Pokémon Ele não pode recusar E se eu ganhar dele, eu posso tá roubando um Pokémon dele pra mim E é por isso que a gente vai atrás de fazer isso hoje Até porque aqui na Poké Squad tem mais de 20 Youtubers É sério, tem muitos Youtubers O único problema é que eu tenho, tipo, uma Magikarp Uma Eevee E o sonho de roubar algum Pokémon, cara Bom, mas eu posso falar pra vocês que essa Magikarp vai ficar muito forte Até porque ela tá no nível 20 Ou seja, se eu ganhar mais um level com ela, ela já consegue evoluir Eu vou até aproveitar que eu tô aqui no mar, que tem bastante Magikarp Eu vou tentar encontrar alguma Magikarp Que isso, olha o tamanho desse Pokémon aqui, cara Meu Deus do céu Tá, mas eu vou tentar encontrar uma Magikarp que seja um level um pouco alto Tipo essa daqui que é level 15 E vou derrotar ela Que aí desse jeito, pelo menos eu consigo pegar um pouquinho de XP Como ela não ataca, né, vou até derrotar ela com a Eevee Talvez minha Eevee dê até um pouco mais de dano com um ataque rápido E agora eu vou ter que ficar repetindo esse processo De ficar derrotando Magikarp Nossa, galera Eu achei logo uma maçã dourada, cara Talvez pra vender eu ganhei mó grana, velho Ah, deixa eu continuar explorando aqui que também tem alguma coisinha E eu quero ver o que que... Ah, é uma Raid Uou, calma aí que eu tô tomando dano Eu acho que isso daqui é uma Raid, galera Eu não sei se dá pra pegar... Dá pra entrar na Raid Dá pra entrar na Raid, mano Eu vou tentar entrar com a Magikarp É uma Raid nível 2 Se eu derrotar, eu vou conseguir muitos itens que possam me ajudar a evoluir meu Pokémon O difícil vai ser eu derrotar, né Nossa, já tomei um ataque hit Nossa, galera Que minha equipe seja boa pra derrotar esse Pokémon, cara Nossa, a gente não vai conseguir Todos perderam É, impossível fazer uma Raid agora Pô, mas já tem gente construindo coisas aqui, galera Pô, que da hora, mano Olha o tanto de apricórnio Será que já tem aqui uma casa onde eu posso estar vendo se tem item? Galera, aqui em um dia já tá evoluindo bastante no servidor, ó Já tem aqui um PC Tá, mas no PC não tem nada de tão interessante Tem aqui alguns baús Ô, ô, ô Coisa do baú, hein, galera Tem fotos Raid, que isso? Ai, que susto, mano Eu tava só querendo saber quem mora aqui, cara Foi mal essa casa? Ah, não, pô É a casa do Dan Deixa eu pegar uma foto Deixa eu ver se eu acho uma foto Não, não acho, mas É o Dan que mora aqui, pô Ah, que da... Mano, eu tava aqui perdido no mapa E só encontrei essa casa Falei, de quem será que seja? Eu achei que era sua, cara Não, não é minha não, pô Tô aqui só de passagem mesmo Ah, já que não é só Eu vou voltar a roubar aqui os itens, mano É zoeira, não Tô roubando nada não Tá certo, né, pô Você deve tá roubando mais que eu aqui as coisas, mano Eu não Eu faço esse tipo de coisa, não Ah, já que você não faz Eu faço menos ainda, cara Você já tem quantos Pokémon? Mano, eu tenho no total Eu tenho seis Nossa, eu só tenho dois, mano É um Magikarp e uma Eevee Olha isso Ah, o bom da Eevee é que você pode transformar qualquer Pokémon, né? Tipo, qualquer elemento Só que eu vou deixar ela evoluir no natural O que ela quiser virar, ela vai virar Ah, tá certo Bom, mas assim Eu tenho que evoluir minha Magikarp E o Magikarp não tá nem com vida Eu vou atrasar um cento Pokémon pra curar ele, cara Vai lá Ó, se eu não me engano Tem um pra lá, naquela direção Ah, beleza então, mano Valeu Desculpa aí qualquer coisa, cara Nada, pô Tamo junto, Crazy É, nóis Caraca, galera Eu fui pego no flagra roubando, mano Que absurdo, velho Que absurdo Beleza Curei aqui meu Pokémon Agora eu posso estar voltando a evoluir minha Magikarp Até porque só falta um nível pra ela evoluir Mas o difícil é conseguir esse um nível Então começou o meu processo O caminho mais difícil e demorado Porém eu sabia que não tem erro Que no caso é ficar lutando contra Pokémons level mais baixo do que o meu Até evoluir a Magikarp Galera, tá evoluindo, rapaziada Minha Magikarp começou a evoluir, mano Passou de nível Nossa, olha o tamanho que ela tá ficando, velho Que isso Boa Virou um Gyarados, velho Se liga Agora será que eu consigo nadar no Gyarados? Consigo, ó Nadando no Gyarados, cara Eu sabia que a Magikarp ia ser um Pokémon muito útil, galera Até porque Olha aqui o tamanho dela Agora que ela virou Gyarados, né O Gyarados E vamos ver se ela ganhou alguns ataques aqui, ó Moves, Bite Oh, Waterfall, Teikon, Splash Ou seja, a Magikarp já conseguiu evoluir E ganhar alguns ataques Então nosso primeiro objetivo do dia foi concluído Porém, temos mais uma missão difícil Que no caso é capturar um Pokémon forte E eu posso aproveitar que tá de noite, né Porém, eu tenho aqui 7 Gratibol e 5 Vestibol Ou seja, eu tenho um total de 12 Pokébolas e um sonho, cara Que é capturar um Pokémon forte Mas assim que tá de noite Se eu vim aqui no bioma de Plains Eu consigo encontrar um Pokémon que ele é bem de boa, cara E a raridade desse Pokémon é apenas 40% Ou seja, ele tem 60% de chance de estar spawnando durante a noite Vai ser só procurar ele então E galera, eu já tô vendo ele aqui pelo mapa, mano Como eu falei, ele é bem de boa de spawnar E você que tá assistindo esse vídeo Eu desafio você a comentar qual Pokémon tá atrás, cara Ele já tá aqui na minha frente Que no caso é o Mr. Mime, mano Ele é um Pokémon do tipo Psíquico e Fada No nível 34, ou seja, um nível bem de boa pra capturar Até porque eu tenho o meu Gyarados Só que eu acho que mesmo assim vai ser difícil E eu acho que ele vai ser um Pokémon bem útil assim pra início, cara E ele também é um Pokémon bem comum Ele é um Pokémon que nasce bastante no Pixelmon Tanto que aí na tela tá mostrando a raridade dele É uma raridade bem tranquila Eu vou tentar tá capturando ele, cara Eu vou tentar capturar ele aqui, ó Talvez soltando um Bite aqui nele que vai dar um dano Boa, dei aquele dano legal, favorável nele Vou usar um Waterfall agora Beleza, tá com a vida aqui amarela Cara, vamos jogar essa Gratty Ball aqui nele, mano Tentar capturar o meu Mr. Mime com a Gratty Ball E se eu capturar meus amigos, eu vou tá muito feito, velho Ai, tenso Tirou mais uma Peguei de primeira De primeira Nossa, consegui capturar, galera Capturei o Mr. Mime de primeira Cara, eu tô impressionado, mano Eu tô impressionado E é por dois motivos Um dele, que spawnou muito rápido Mesmo sendo um Pokémon comum E o segundo motivo é que eu consegui capturar de primeira, cara Deixa eu ver aqui os ataques desse Mr. Mime Ó, ele é dócil, então é uma natural até que legal Ele tem muito SP ataque E o move dele, Skrip É, ele não tem uns ataques tão bons, cara Na real, ele não tem nenhum ataque ainda aqui, cara Beleza, tô aqui curando meus Pokémon E agora eu posso tá indo de encontro De tentar ganhar um ataque com o Mr. Mime Aproveitar que tem muitos treinadores por aqui Ó, mano Um Forfetch de Galar, cara É o de Galar, é o de Galar Eu vou tentar pegar ele, mano Cara, eu vou tentar pegar esse bicho, mano Eu vou tentar pegar um Forfetch de Galar Que agora quanto mais Pokémon eu tiver Vai ser mais fácil de eu roubar Peguei de primeira? Peguei de primeira Ah, seria um sonho, né Peguei de primeira Tá, eu vou tentar então batalhar com ele Usa um Bite aqui Acho que vai Não deu dano Então vamos Waterfall Uh, ele tá com pouquíssima vida Pouquíssima vida Vamos jogar aqui a Fastball Que é a Pokébola rápida, né E vamos tentar pegar ele Ah, esse daqui vai ser um Pokémon Um pouco mais difícil, galera Um Pokémon mais enjoado, mano Mas espero que esse daqui Pelo menos tenha ataque, né Tá usando Detect Cara, se ele não atacar Eu tô começando a ficar com medo Do meus Pokémon nenhum Que ataque esse cara pra ele Ó lá We're Culture Mas não é efetivo Tá, pelo menos esse daqui tem ataque, cara Forfetch de Galar Pokémon bem interessante pra início Peguei, pô Peguei aqui o Forfetch de Galar Que eu não me decepcione Por favor Calme Nossa, um tipo lutador já é horrível Essa na Turin Detect, Free Couch Ah, ele tem uns ataques interessantes até Tá, vamos curar ele Vamos tentar derrotar um treinador Pra já ir atrás de roubar um Pokémon, cara Só espero que por aqui Tenha os treinador ainda, ó Aqui eu acho que é um treinador Não, não é um treinador Sei que pra lá tinha Então eu vou seguir em sentido pra lá Se eu conseguir lutar pelo menos Contra um treinador aqui do mod Eu já consigo ver o meu nível de força Cara, eu acho que o treinador desespawnou Mas por aqui na vila tem alguns treinadores, né Tem até esse ginásio aqui Eu vou tentar até enfrentar um treinador daqui, ó Level 50, level 40, level 30 Cara, pé no level 30, mano Vamos tentar então Derrotar esse daqui do level 30 Vou estar usando aqui o copy Nossa, vai ser difícil Mr. Marmy sem ataque Vai ser um pouco complicado O que o Mimic faz? É, o Mimic eu não sei o que ele faz Eu vou até tirar o Mr. Marmy do jogo, galera Pra ver se ele ganha pelo menos um XP Pra liberar um ataque novo Vamos lá, Guiarados Carrega nóis aí Carrega nóis aí, pai Boa Se aguentar mais um ataque Lendário, lendário Lendário, boa Muito XP Veio uma Ekans aqui agora Mas aqui se ele ganhasse da Ekans também Ia se pedir demais Vamos lá, Forfetch Mano, um ataque do tipo voador Vai dar muito dano na Ekans É, iria dar muito dano Eu não consigo enfrentar eles ainda não Porém eu vou aproveitar E vou curar meu Pokémon E já vejo aqui na loja Se tem algum TM Pra eu estar aprendendo Ah, meu amorzinho Ah, eu amo a Enfermeira Joy, cara Ela é a personagem Mano, mais linda De todo Pokémon Cura eu aí, por favor Roubaram o Healer dela Nossa, roubaram Roubaram o Healer dela, mano Que isso, cara Tá, mas vamos ver se aqui Pelo menos eu consigo comprar um TM, né Olha, eu posso vender uns itens Bem interessantes Mas pra comprar aqui Não tem nada Vamos ver se aqui Tem alguma coisa pra comprar Nada de tão interessante também Mas galera O que eu achei é um Move Tutor, mano Será que ele coloca ataque Aqui no meu Mr. Mime? Ah, ele coloca ataque Mas é bem difícil De ele colocar ataque, né As coisas aqui que ele cobra É bem impossível de se conseguir Deixa eu ver se eu consegui mudar Não mudou, né Não muda Caraca, eu tô com os ataques Bem ruins pro Mr. Mime, galera Pô, vai ser uma missão Praticamente impossível De roubar um Pokémon Mas eu tenho fé Vou tentar roubar, cara Vou tentar roubar O problema é que nesse momento Aqui no servidor Só tem pessoas perigosas, cara Olha isso O Droidek eu não faço ideia De como ele esteja Então vai ser arriscado Eu roubar ele O Alexei e o Rigops São meus parceiros Então eu não posso roubar eles O Zaniral tem um canal Só de Pixelmon Então seria doido Eu tentar roubar um Pokémon dele agora E o Rafa, pelo que eu conversei Já tem seis Pokémon Então eu também não teria chance Então sobrou uma alternativa Que no caso é esperar Alguns novatos tipo eu E tentar roubar eles É isso que eu vou fazer, cara Rapaziada, eu tô vendo Uma coisa ali Bem intrigante, mano Ele é um dos novatos Ele é um dos novatos, mano Ele tá evoluindo Pokémon Já pensou Eu roubar um Pokémon Bem na hora que ele tá evoluindo, mano Tá evoluindo Pokémon aí, meu parceiro Cadê a Crazy, de boa? Deixa eu ver ele Calma aí Traz ele pra cá Olha esse aqui, mano Nossa Tá lindão, hein, meu parceiro É, mano Esse aqui é da hora, viu O Gafinho Eu tô com uma zona navalha Parece, sei lá Você tem quantos Pokémon aí? Mano, eu tô com quatro atualmente Cara, eu tô com quatro também Level baixo É arriscado Mas o que você acha de nós fazer uma batalha? Uma batalha pra ver quem roubar o Pokémon do outro? É isso aí mesmo, mano Ah, interessante, hein É que Crazy Já roubaram o Pokémon já, velho Já te roubaram o Pokémon? Já me roubaram já Quem roubou? Alexei Ah, que pilantra, cara Mas aí, você aceita essa batalha? É, não tem como não aceitar Vamos fazer essa batalha? É, vamos logo, bora Calma, gente Deixa eu só fazer aqui um teste Nossa, ele ia falar assim Deixa eu só pegar outro Pokémon aqui por desencargo Mas eu vi que era um Pokémon nível 5, mano Aí nem vale a pena É, e já pensou que eu pego isso daqui, cara? Se eu pegar, é porque ele que vai me trazer a vitória Uma Great Ball ainda? Não, não peguei Eu não tenho nem Pokébola Eu tô muito pobre, cara Mas beleza Ó, vou jogar aqui Ó, eu tenho uma compreensão aqui, ó Ó, eu vou ajudar você Eu tô querendo te roubar E você tá querendo me ajudar, cara É, é a vida, né, velho Beleza, ó Vou colocar, então, meu primeiro Pokémon Tá, pô, Jongarados É, então Mas ele é level baixo Eu vou ler ele agora Ah, beleza, então Nossa, arriscado O pior é que eu nem conheço esse seu Pokémon Sem o elemento dele Eu não sei nada E eu também não vou falar, não É, peraí, confia Tô, tá, tá Ixi, mano Beleza Ah, ataque de água pegou Achei que eu não tinha pego Tá confiante na sua batalha, cara? Pior que não, velho Porque o Pokémon acabou de evoluir Eu não tô nem um pouco confiante no meu também Nem golpe ele tem direito ainda Vai, Magikarp Faz alguma coisa Nossa, Magikarp Mas tem ataque, só Magikarp? Você acha que tem? Tem nada Caraca, mano Você tá pior que eu, cara É que esse Pokémon foi trocado Porque o Alexei roubou, né? Ele trocou Nossa, Alexei, pilantrinha, cara Por isso que eu não fecho com ele Que isso? Ai Tá, esse Pokémon eu sei que é bom Esse aqui é meu último Pokémon Esse é o último? Mano, eu não tenho ataque com esse Mas eu vou tentar dar uma sorte Caraca, Mr. Mime É, eu copei seu ataque Só que meu Mr. Mime nem tem ataque, mano Então eu vou ter que só atacar o seu mesmo, tá ligado? Aí, ó Você vai levar ele Eu acho que eu não levo você na próxima Ai, foi, perdi Não, não, não Você perdeu? Perdi, mano Ah, cara Eu não queria fazer isso, mano Eu gostei muito de você, né? Mas, infelizmente, eu fui contratado Pra roubar Pokémon, cara Contratado? Como assim? Mano, tem uma pessoa aí, tá ligado? Que falou que ia me dar algo Se eu roubasse um Pokémon E, meu amigo Eu vi que você tem um Pokémon da nova geração aí Tá afim de passar ali pra mim, não? Ô, foi mal? Qual deles você tá falando? O meu inicial não pode dar, não Esse novo aqui O gafanhotão, tá ligado? Tá, pode ser o outro, então A florzinha aqui? Aham, a florzinha mesmo Joga ela aí Só pra ver se é essa mesmo Que eu tava pensando É que ela morreu, né, véi? Ah, é verdade Mano, então vamos no centro Pokémon Ou lá no Spawn? Ó, a minha casa é aqui perto Ah, então aqui é o centro Pokémon Vamos aqui, a gente já faz essa troca É, aqui é uma vila E eu vou ter que capturar um Pokémon Pra pegar o seu, né, mano? Que tristeza Não, mas sei lá Que depois eu vou fazer o contra-ataque Você vai querer me roubar um Pokémon também? Eu vou, eu vou, lógico Você é desse jeito Você gosta de agir na vingança? Com certeza Então, cadê? Onde tem um lugar pra trocar? Ó, fica ligado que em breve Você vai ver o carinha diferenciado aqui na série, tá? O carinha diferenciado? É, fica ligeiro Mano, você mora embaixo Por que você me falou onde é sua casa, cara? Agora eu posso vir aqui e te roubar tudo, mano Mas se você fazer isso, você vai ter que aguentar as consequências Nossa, eu não vou roubar não Depois desse ameaça aí É, fica ligeiro, filho E é verdade, né? Eu sou todo herói aqui, pá Eu não posso... Mano, você é a terceira pessoa que já me zoou nessa série É sério? E tá no começo ainda Nossa, cara, é verdade Bom, curei aqui meus Pokémon Vamos pra trade aí Aqui, ó, o Pokémonzinho Ó, tô te dando um Pokémon bom O Bonnie é bom, mano? Ele é bom E... Na onde? Por que você tem uma foto sua aqui, cara? Tiraram de mim essa foto aqui Invadiram minha casa e tiraram foto Mano, eu vou fazer algo melhor, cara Aê, pronto Ah, não, não, sai pra lá, ô Vai dessa Ai, calma lá Aqui Eu vou Pokémon pra você ainda Ó, tá aí, ó Cadê meu fotinho? Caraca, então quer dizer que tá todo mundo vindo aqui te roubando, cara? Tá, o servidor está contra mim Mas relaxa, daqui a pouco eu vou dar o voto por cima Cara, mano, eu te desejo boa sorte Eu peço desculpa aí por ter te roubado, tá ligado? Mas é aquelas Pagando o bem que mal tem Caso você queira me contratar pra fazer algum serviço Eu vou me esforçar e vou fazer isso, tá? Beleza Mas te perguntar Você pode falar quem contratou você? Cara, eu não posso, cara Aí é contra os meus princípios Beleza Mas dependendo de descobrir a qualquer hora Então tente descobrir, meu parceiro E fique avisado que uma revolução pelo servidor vai vir, tá? Ah, pode ter certeza que eu tô no meio dela Você vai fazer uma revolução também? Ah, eu vou, filho Dependendo do que acontecer, eu vou Cara, demorou então Vou embora Valeu aí pelo seu Pokébolo Tá bom, valeu, mano Valeu Tamo junto Mano, que carinha gente boa, velho Eu tô com dó de ter roubado ele Ele tá mais ferrado que eu E eu roubei Mano, olha o destino de Pokébolo Que eu roubei desse cara Ele ainda falou onde é a casa dele Tá, mas eu consegui pegar esse Glimit, né? Que é da nova geração E ele é bem pequenininho, mano Eu acho que ele é do tipo planta? Não, ele é do tipo poison Ó, e pedra Quê? Ancet Power? Rock Troll? Nossa! Esse Pokémon tem uns ataques muito cabulosos, cara É, galera Como vocês viram, né? Combinado, não é caro Falei, falei que você ia pro Rick Que eu ia roubar um Pokémon E eu realmente roubei um Pokémon Eu acho que estamos começando a... Caraca, que aleatório Eu te encontrei do nada no deserto Cara, você acredita que era você Que eu queria estar falando, mano? Você tá brincando Ô, eu tô andando pra caçar um treinador E você tá aqui, aleatório Ô, ô Que armadura maneira, viu? Gostou? Lembra aqui pra você Se você quiser Então, vamos lá Lembra do nosso esqueminha? Lembro Eu já comecei roubando todo mundo, cara Mano, eu também já roubei um, cara Eu roubei 30 Pokébolas E um Pokémon da nova geração muito boa Tipo, ele é bem pequenininho Mas ele é bom, tá ligado? Mano, então você tá fazendo a juízo Porque o Rick, ao invés dele roubar Ele perdeu o Pokémon, tá perdido? Nossa, sério? Não, mas a gente vai ter que ajudar ele depois a recuperar Não, a gente recupera A gente recupera Cara, eu tô com um plano Qual que é o plano? Eu vou fazer uma base secreta pra nós Porque eu acho que a gente vai ser visado já, hein, mano Então, a gente já tem uma base, Crazy Já tem uma base que... Você não chegou lá ainda? Não, ainda não vi Me segue, eu vou levar você lá Beleza, cara E falando nisso, eu vou tirar algumas Pokébolas, tá? Beleza Como eu roubei bastante, ó Toma aí, ó 18 Pokébolas pra você, cara O cara fala com a boca cheia Como eu roubei bastante, tô me sentindo, ó Mano, você acha que vai parar por aqui, cara? Vai roubar muito mais Não vai parar nada Já me segue, eu vou te levar lá na base Demorou Aqui, ó, me segue Tem que subir por aqui, ó Esse elevador, ó Você pula lá que você sobe Beleza Toma aí Caraca, foi você que fez? Foi eu e o Rigopos Por enquanto só tem a minha base e a dele Já que é só nós três aqui A do Rigopos é ali E a minha aqui Aí você tem que decidir qual vai ser a tua Cara, eu vou puxar, acho que Pra algum lugar que tem espaço É só levantar pra cima mesmo? É, ou aqui pra baixo, ó Tem aqui pra baixo também Que pode ficar bacana Ah, vou fazer aqui embaixo, então Sabe qual que é a ideia? Porque aqui nesse centro É pra ser tipo uma sala Uma sala de reuniões, sabe? O centro da nossa base Aham, e onde vai ter a sala de Rigopos? Onde ainda vai deixar tudo? Tipo isso, entendeu? Aham, vai ser Nossa, caralho Isso tá muito sujeiro aqui, né, velho? Falando nisso A gente tem que pensar em recrutar mais players também, tá? Porque só três Eu acho que ainda é pouco Tem que ser mais Então Você já tem algum em mente? Mano, eu não sei O Riggi falou que tinha uma pessoa aí Sabe qual que ele não me contou nada Cara, a gente pode então fazer essa reunião Chegar os três já encurralando esse cara Ele vai ter que aceitar Eu vou aceitar, mano Beleza, então Vamos fazer isso daí Você acha perfeito isso? Eu acho da hora Só vai falar com o Rigopo primeiro Demorou então Eu já vou começar a construir minhas coisas E é isso Qualquer coisa que você precisar Só me chamar, mano Eu vou fazer qualquer É serviço pra nós Também, meu herói Caraca Nós tem uma base secreta A gente tá roubando Pokémon e Pokébola Eu mandei precisamente levantar e ir embora Porque começou a PokéSquad de verdade